Olá, muito bom dia, mais uma manhã de domingo dessa baía linda. E o nosso destino, você já sabe, é a estrada. Um pedacinho dessa baía que a gente gosta não fica longe da capital, não. Uma dica, fica na região metropolitana de Salvador. Uma ilha muito famosa pelas festas, especialmente durante o verão. E então, já descobriu pra onde nós vamos te levar hoje? Sejam bem-vindos à ilha de Cururupebas. Entendeu nada, né? Tá bom então. Sejam bem-vindos à Cidade de Madre de Deus. Partindo de Salvador, seguimos pela BR-324 em direção à Feira de Santana. De Feira, prosseguimos por mais 32 quilômetros até o entroncamento da BA-522. A partir daí, mais 31 quilômetros até o nosso destino, Madre de Deus. A cidade tem uma população de mais de 17 mil moradores. E como eu falei lá no início, Cururupebas era o nome da cidade. Esse nome era por causa do cacique Tupinambá, que habitava nessa ilha. E que depois de anos de resistência, foi dominado pelos colonizadores portugueses. No último dia 13, Madre de Deus comemorou 23 anos de emancipação. Mas a nossa viagem não é viagem sem a minha amiga e parceira Ana Portela. Olá, Aninha. Aninha, bom dia pra você. Bom dia, Portela. Bom dia pra galera que tá em casa. Aninha, olha só. Madre de Deus é famosa pelas belas praias que febem durante o verão. Verdade. Pelas festas que movimentam a alta estação. Também. E que trazem gente de toda a parte da Bahia do Brasil pra cá, sabe? É verdade. Agora, com as festas juninas, não é diferente não, viu, Portela? Pois é, Aninha. Então a gente vai desvendar e descobrir tudo sobre Madre de Deus. Olha, belas praias, comidas típicas. Adoro. Quadrilha Junina, muito artesanato. E o detalhe, o artesanato, gente, aqui é produzido pelos próprios moradores da região. Ah, então vamos conhecer? Agora. Então vamos lá. Bora. Chegou a hora da gente conhecer um dos pontos turísticos desse lugar. Ana é a ilha de Maria Guarda e, pelo que eu já ouvi falar, é um lugar paradisíaco. Então, vamos lá? Vamos conhecer agora. Aliás, chegar aqui e sentar aqui é a melhor coisa, hein? Ah, deixa eu sentar aqui do seu lado. Fresquinho, gostoso. Chega pra lá, Aninha. Que nem as meninas aqui. Que inveja de você. A gente tá aqui conhecendo um pouquinho da cidade. Chegamos aqui nessa ilha e a gente tava curiosa pra saber a história desse nome. Isso. Será que vocês podem contar? Podemos, sim. Os meus velhos contam que um senhor, ele saiu pra trabalhar e nasceu e esqueceu um objeto. Aí gritou pra esposa dele, Maria Guarda. E aí ficou. Eu moro em Salvador, mas eu tenho quatro anos alugando uma casa aqui. Ah, que delícia. Então, garanhã aqui em Maria Guarda. Garanhã há quatro anos. Então, sua casa tá bem guardada aqui, né? Eu tô gritando sempre, Maria Guarda. E Maria tá guardando o que aqui pra você? Pra mim, é maravilhoso aqui. É. A oportunidade que eu tenho pra vir pra cá. É isso aqui que você tá vendo. E é tão pertinho de Salvador e não. Muita gente conhece. Muita gente não conhece. Faz o convite, então, pra todo mundo que tá em casa vir pra cá. Vamos, gente. Aparece aqui que vocês não vão se arrepender. Olha, gente. Dá pra perceber mesmo que aqui nesse lugar tem a coisa bonita, que é realmente paradisíaco e que Maria Guarda é coisa em Portela. Principalmente a tranquilidade. É mesmo. Mas esse não é nosso caso, né? A gente vai voltar lá pra Madre de Deus, porque tem muita coisa ainda pra conhecer, né, E como tem. Vamos lá? Vamos, sim. Bora, minha filha. Bom, e a gente continua o nosso passeio aqui por Madre de Deus. Agora, sabe uma coisa que mais chama a atenção aqui, Portela? Além de tudo que a gente já viu por aqui, Ana? Sim. Arquitetura, não é? Isso, garotinha. Ah, pois é. Por onde a gente anda aqui, a gente percebe a preservação do casarinho, né? E é aqui no galpão da Secretaria de Cultura que os artesãos estão confeccionando toda a ornamentação para a festa de São João desse ano. Gente, eu invadiu um milharal. Olha só como eles são criativos. Cada coisa aqui diferente. Legal isso aqui, ó. Tem um artesã ali, ó, fabricando milho. Deixa eu saber aqui quem é ela. Tudo bom? Tudo bom. Como é seu nome? Lúcia. Lúcia? Conhecida como Dona Lucinha. Dona Lucinha. Que interessante isso aqui, o trabalho de vocês, do milharal. É um trabalho artesanal, né? Sou artesã. Sim. E estamos aqui fazendo esse trabalho para decorar a nossa cidade, né? Para os festejos juninos, né? É isso. É isso. E esse material aqui, Dona Lucinha? É garrafa pet. É um trabalho que nós fazemos, né? É reaproveitando a pet e para que não joguem na natureza. Isso aí é para educar as pessoas, né? Vão ver que é pet, né? E também não estamos tirando o bambu, né? Certo. Rechamos o bambu na natureza e reaproveitamos a pet que jogam fora. A gente quer resgatar o São João passado, que era as vilas de pescadores do nosso município. E aí a gente está desenvolvendo um trabalho desse resgate, porque é bom resgatar a cultura passada, né? Agora, você fala vila de pescadores, porque isso é forte aqui em Madre de Deus? Com certeza. É? É, fortíssimo. Você pescava antes? Até hoje ainda, às horas de vaga, eu peço. Mas aqui ele está coordenando essa parte de decoração. Isso. E quantas pessoas estão trabalhando aqui nesse projeto? A estimativa é de quase umas 25 pessoas, 24 horas, né? Para ver se dá tempo, o material está todo na rua, no dia certinho. Oi, Aninha, já estou aqui me envolvendo com a comunidade que está aqui fazendo a fabricação de alguns materiais para poder produzir algumas coisas aqui, né? Para a festa. A Lívia está aqui, as meninas também, os meninos aqui, todo mundo enrolando aqui esse papel. Para que vocês estão enrolando esse jornal, Lívia? Esse jornal nós estamos fazendo tijolinho. Um tijolinho com papel reciclado, com jornais, que é para colocar na casa, né? A casa não é de sapê? Isso. Então, só que é de papel. De papel, interessante. Então, jornal, o que é mais? Esse papel aqui é o quê? Aqui é papel método. Papel método. Que é para revestir este papelzinho aqui, para dar o aspecto de barro. É legal. Estranhamente, quando a gente vai ver, já é hora de ir embora. Todo mundo aqui junto conversando, trocando alguma coisa, uma conversa. Tem música, rola música aqui também? Oxe, é o que mais rola. É mesmo? Só trabalho cantando, graças a Deus. Menina, achamos um cantor. E aí? Você canta o quê? Você gosta de cantar o quê? Rapaz, olha, eu estou no Partido Alto, mas agora estou me dedicando a rocha, entendeu? E aí, daqui para frente, só Deus que sabe. Então, canta aí uma rocha aí para ouvir, vai. Canta aí para a galera que está em casa, vai, vai. Qual música você quer ver? Você que vai dizer agora. Pabllo? É, mata aí. Pronto. Vou ver um aqui. Vai se entregar para mim. Simbora! Uma primeira vez, vai delirar de amor, sentir o teu calor, e vai me pertencer. A rocha, né, Vona? Ah, e os óculos? O pássaro de fogo. Chega lá. Vamos fazer o barro. Vamos fazer o barro. E aí? Vai rolando. E aí, Lívia, me conte aqui, quem é esse? Esse é o nosso amigo Daniel. Tudo bom, Daniel? Como é que vai? Ele que é o responsável por bater o barro aqui, hein? E esse material aqui é de quem, Daniel? Esse material aqui é de Dendê ou então de Nicuri. De Nicuri. Isso aqui é a palha que a gente tira a parte que não precisa dele e aí só pega só a parte do meio e aí a gente monta. Mas ele também pode ser montado com outras estruturas. Então, tudo artesanão, meu, vocês vão no mato, pegam tudo isso aqui, chegam aqui e começam a confeccionar, né? Confeccionados. E como é que, como é que bate esse barro aqui? A gente joga aqui embaixo o barro, é? Não, a gente pega, a gente tem uma estrutura aqui que tem duas partes aqui, pra ele ficar sempre encaixado e sempre tipo pressionado. Sim. Aí você vai botando aqui, ó, ele fica tipo pressionado, como ele não sai. Aí você vê o barro que você tá na mão, se dá pra encaixar no tamanho certo ou não. Como esse aqui dá exatamente. Esse dá, né? Agora aí, então dá pra encaixar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu faço certinho, não derruba a casa. Aqui, e aí encaixei. Encaixou isso. É, voltei às origens. Pronto, perfeito? Pronto. Tá perfeito. Consegui.